Colou a bola! Começa para o futebol brasileiro a Libertadores de 94. Vem bola na área de novo, essa veio muito forte, ele nem saiu. Toque de cabeça, olha a chance! Gol! É! É do Palmeiras! Edilson, aos 31 minutos do primeiro tempo, garoto esperto, Edilson! Bola de lá pra cá, no que caiu, sem a... Essa é normal, uma derrota de 1 a 0 pro Palmeiras, olha o Palmeiras posição legal, olha o gol! Gol! É do Palmeiras! De novo o menino Edilson, no meio das casas de Célio Lúcio, a posição era legal, ele olhou, pensou, raciocinou, escolheu, tocou e saiu pro abraço! Com muita precisão, com muita visão, categoria e tranquilidade!